Muita gente está falando sobre o STF proibir demissões no Brasil. É isso mesmo que você ouviu, proibir demissões. Eles querem fazer isso. Mas afinal, o que é? Uma convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ligada à ONU, criou regras rígidas para proibir demissões em 1982, 40 anos atrás. No início, o Brasil aderiu. Mas como já era esperado, a medida provocou consequências econômicas desastrosas e acabou levando a uma crise de desemprego sem precedentes. Enorme no nosso país. Nisso, o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, publicou um decreto tirando o Brasil dessa convenção e derrubando essa regra absurda de proibir demissões. Depois disso, a CUT entrou com uma ação no STF, pedindo que o decreto do FHC, que excluía o Brasil dessa convenção maluca, fosse anulado. A ação passou 25 anos engavetada.